Mês dos Pais 2019 é no Polo 1, um grande mix de lojas para você escolher o presente do seu herói. Os últimos lançamentos da moda masculina, variedade em estilos, o lugar perfeito para fazer suas compras com tranquilidade, conforto, segurança e estacionamento próprio. Mês dos Pais 2019 é no Polo 1, Estrada do Portela 99, no coração de Madureira e de todos os pais. Mês dos Pais 2019